Tá Rebelo! Opa, chefia, qual a boa? Gabriel, seguinte, tem uma pessoa na Terra que precisa muito de uma mensagem minha e eu preciso de alguém para ir lá e entregá-la. Claro, Deus, sem problema. Eu vou entregar agora. Não, 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 eu quero que você fique aqui. Na verdade, eu preciso que você entregue essa carta para o novo anjo ali. Anjo novo? Ô Deus, se o senhor tem certeza que quer mandar esse anjo, se o senhor quiser eu vou lá, não tem problema. Ô Gabriel, não fala assim, você não sabe se ele pode te ouvir. É, ouvir não sei, mas ver deve ver muito bem. Tá, então entrega o senhor. Eu chegar perto disso? Eu não, mal medão. Mas pelo amor do senhor, se nós dois tá com medo, imagina o cara que vai receber esse anjo. Pelo amor de mim, viu? O senhor vai mandar outro anjo pra ele? Que nada, vou mandar um psiquiatra.